Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Pathy trouxe aqui uma história. Vamos ouvir, mas para isso precisa fazer silêncio agora. Para escutar o voo do mosquitinho E as batidas o meu coraçãozinho Pega o cadeado, tranca na boquinha Tranca com a chavinha Hum, 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 hum O nome dessa história é O Lobo e o Cabrito. Era uma vez uma cabra Que tinha o seu filho, o Cabritinho. Eles moravam numa casinha muito linda E próximo dessa casa tinha muitas árvores. Todos os dias a mamãe cabra conversava com o seu filhinho Cabritinho E ela dava muitos conselhos para ele Falava sobre obedecer, sobre obediência E ele ouvia atentamente a mamãe cabra Ela dizia, meu filho Todos os conselhos que a mamãe te dá Você tem que ouvir atentamente e obedecer Que é para o seu bem A mamãe só quer o seu bem Ele ouvia atentamente E ficava feliz com os conselhos da mamãe Só que próximo da casa Do Cabritinho da Dona Cabra Morava um lobo E esse lobo ficava escondido Atrás das árvores E ficava ouvindo todas as conversas Todo o conselho que a Dona Cabra Dava ao seu filho Cabritinho Teve uma vez Que a Dona Cabra disse ao filhinho dela Filho, toda vez que a mamãe for sair E você ficar em casa Não abra a porta para ninguém Para nenhum estranho E o Cabritinho ouviu atentamente A mamãe vai te dizer Umas palavras mágicas Que somente a mamãe E você Cabritinho Saberá dessas palavras Que ele ouviu atentamente A mamãe disse As nossas palavras mágicas são Não queremos lobo Acontece Que o lobo ficava escondido Atrás das árvores E ele ouviu As palavras mágicas Que a mamãe contou para o seu filho E ele ficou só escondidinho Certo dia A mamãe precisou sair E disse ao seu filho Cabritinho Meu filho A mamãe vai sair Preciso que você fique em casa Mas por favor Cabritinho Não abra a porta para ninguém Para nenhum estranho Tudo bem? Aí ele Pode deixar a mamãe Serei obediente A mamãe pegou e saiu Para ir ao supermercado Cabritinho ficou dentro de sua casa Quietinho ali Esperando a mamãe voltar Acontece Que o seu lobo foi lá E bateu na porta Toque 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 Cabritinho perguntou Quem é? E o lobo não respondeu O lobo bateu de novo Toque Toque Cabritinho Quem é? Quem é? Quem está batendo? Cabritinho olhou E espiou da janela E viu que era uma sombra Muito estranha Que não era uma sombra Parecida com a da mamãe cabra Ele ficou muito desconfiado Inseguro Ele perguntou Quem está aí? Fale as palavras mágicas E o seu lobo Como ele tinha ouvido A mamãe conversar com o seu filho Ele disse as palavras mágicas Não queremos lobo Mas mesmo assim O cabritinho ficou inseguro E disse para o lobo Mostre a sua pata O seu lobo foi lá E mostrou um pouquinho da pata Enquanto ele espiava lá da janela Enquanto o cabritinho espiava na janela E o cabritinho viu Que a patinha do lobo Era diferente da patinha da mãe dele Da mamãe cabra Porque as patinhas deles Eram clarinhas E o do seu lobo Era uma pata Uma roupa Então o cabritinho disse Vai embora Não abrirei a porta Minha mãe me aconselhou O seu lobo Começou a ficar bravo Triste Pegou E foi embora Desistiu De bater na porta A mamãe Voltou Abriu a porta E encontrou O seu cabritinho São e salvo E o cabritinho Contou o que tinha acontecido Para a mamãe E a mamãe disse a ele Viu cabritinho Viu meu filho Você fez bem De não ter dado Não ter dado ouvidos E não ter aberto a porta Para ninguém Por isso que a mamãe Fala para você O quanto é importante Você obedecer a mamãe Ouvir a mamãe E eles viveram felizes Para sempre Então pessoal Vamos conversar um pouquinho Sobre essa história O cabritinho Ele foi obediente Ele foi Porque a mamãe Pediu para ele Não abrir a porta E ele não abriu Ou seja Nós temos que ouvir Também os nossos pais Temos que ouvir A mamãe O papai Os adultos A nossa família Que tanto gosta Da gente Porque às vezes Eles dão conselhos Para nós Para quê? Para a gente Para poder nos proteger Do mal Porque muitas vezes Nós As crianças A gente não consegue Enxergar o mal Mas o papai A mamãe consegue Por isso Que nós temos Que ouvi-los E obedecer Então é importante A obediência Olha para você ver O cabritinho Não aconteceu nada De ruim com ele Por quê? Porque ele ouviu A mamãe dele Então essa é a nossa História de hoje E eu espero Que vocês obedeçam A mamãe O papai Os adultos Que é tudo Para o nosso bem mesmo Para que tudo termine bem Tá bom? Um beijo para vocês E até a próxima aula E até a próxima aula